Olá, muito bom dia para você. Graças a Deus, feliz segunda-feira, mais um dia abençoado que Deus nos dá para fazer deste dia o melhor das nossas vidas até então. Então, não quebre o seu propósito, nós temos cultos todos os dias, amanhã às 19 horas, o culto da troca de coração. Então, venha, traga a sua família, traga o seu marido, a sua esposa, faça a sua parte, busque pela restauração da sua família em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler aqui para você a passagem de 1 Samuel 13, 13 e 14, que diz assim, Então Samuel disse a Saúl, Olha só, nós vemos aqui aquelas atitudes imaturas, né, irresponsáveis de Saúl. E aqui o próprio Samuel fala, você fez uma loucura, rapaz. Você não guardou o mandamento, o Senhor teria mantido você, o seu legado, o seu reinado para sempre. Mas aí agora, de novo, você desobedeceu. Agora o Senhor preparou alguém, alguém que é melhor, alguém que tem o coração do Senhor, alguém que quer acertar, alguém que quer obedecer. Porque você não guardou o Senhor, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então, essa é a prova de que realmente eu amo a Deus, quando eu obedeço. Porque quando está aqui no meu coração, é o que sai. Então, o que sai da sua boca? Quais as suas reações? Qual o seu impulso? É aquilo que está em você. É aquilo que você acredita. Se você ama a Deus de verdade, a prova de que você ama a Deus é essa. Que quando você é testado, quando você é pressionado, o que sai de você é a obediência. Você não consegue fazer outra coisa, porque você não pensa no que você está sentindo ou no que alguém está pensando. Você pensa, isso não agrada a Deus, eu vou deixar Deus triste, eu vou me afastar do Senhor. É o que Davi fazia. Davi, tem palavras que ele fala, quando o Senhor virou as costas para mim, eu fiquei desesperado. Não afaste de mim, não retire de mim o teu Santo Espírito. Então, ele tinha medo do Senhor se afastar dele. E é isso que nós mostramos ao Senhor, quando nós nos arrependemos. Não Senhor, me perdoa, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais agir dessa maneira, me ajuda. E eu não consigo mais conceber aquele comportamento do passado, aqueles pensamentos, aquelas reações desequilibradas. E é isso que nós precisamos entender. O Senhor está buscando corações assim. Pessoas que amam. Pessoas que mostram esse amor com as suas obras, com obediência. Não falando, nossa, eu amo Jesus, porque Jesus é tudo na minha vida, você obedece. O Senhor fala, quem ama, obedece os meus mandamentos. Quem me ama, obedecerá os meus mandamentos. Então, nós temos que entender isso. Não são palavras, são obras, são atitudes. Porque a fé, sem obras, ela é morta. E você mostra que ama o Senhor agindo pela fé, tendo atitudes de fé, que é o que está no seu coração. Então, o sacrifício de Saúl foi um sacrifício errado. Ele fez tudo errado. Não foi de coração. Foi na desobediência, foram atitudes erradas. Não havia sinceridade. Nós lemos, recentemente, né? Ah, eu devido às circunstâncias, eu me vi obrigado a fazer o sacrifício. Não. Se ele quisesse buscar o Senhor de verdade, ele teria orado, ele tinha buscado. Mas não, por que ele foi se meter num negócio que não era para ele? Então, não é verdade. Não foi verdade o que ele falou. Ele foi fazer para aparecer para o povo, para tentar controlar o povo de novo. Ele não tinha respeito, ele não era líder, nem de si mesmo, quanto mais daquela nação. Então, ele fazia de tudo para agradar. Então, o que saía dele era uma vontade de agradar os outros e não a Deus. Então, nós temos que entender, o Senhor espera isso, um sacrifício do coração. E esse sacrifício, ele é mostrado todos os dias. Nós vemos lá, no caso de Abel e de Caim, o Caim, ele não fez uma oferta sincera, o Senhor não aceitou. Mas ele disse, ele não estava desprezando o Caim. Ele falou, se você fizer direito, se você fizer bem feito, você será aceito. Se você fizer de coração, fizer o seu melhor, se dedicar realmente a mim, você será aceito. Então, Deus não tem prazer nenhum, Deus não rejeita ninguém. Simplesmente, ele quer ser respeitado. Ele não quer que você trate as coisas dele de qualquer maneira. Então, se você se comprometeu, se você diz que ama, você precisa ter um coração que condiz com isso. Uma atitude que condiz com as suas palavras. Se não, você é uma hipocrisia. Então, entenda, vamos tomar decisões. Se aprofunde no Senhor. Tenha atitudes sinceras. Ame estar na presença do Senhor. Tenha prazer de ler a palavra. Tenha prazer de ouvir a palavra, de assistir os cultos, de assistir os programas. Tenha prazer nas coisas de Deus. Porque você é o primeiro a ser abençoado. É a sua casa, os seus negócios, a sua vida, o seu espírito. Nós só ganhamos com o Senhor. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, muito gratos por essa mensagem. E eu peço que o Senhor venha nos ajudar a desenvolver esse espírito, esse caráter, Senhor, que realmente nos ajuda a entender, a nos amoldarmos ao seu padrão, Senhor. Então, eu peço, abre as nossas mentes, nos ajuda a crescer, nos ajuda, meu Pai, a abrir a mente para nunca mais retrocedermos, meu Pai, num padrão miserável, errado, Senhor. Mas nós queremos te conhecer. Então, seja com cada um de nós, meu Pai. Eu te peço, abençoa as mentes, abençoa os casais, os homens, as mulheres, as famílias. Nos ajuda, Senhor, porque nós queremos mostrar com as nossas atitudes o nosso amor pelo Senhor. Nós queremos ter essa carência, essa necessidade, essa fome, essa sede de estar na sua presença. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Amém? Amém? E amém? Graças a Deus que você tenha um dia abençoado, um dia poderoso. Em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã. Amém. 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 Amém.